Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal, se você já nos acompanha há algum tempo, seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui conosco, enfim, sintam-se todos muito bem acolhidos aqui no nosso canal Transcendência, cujo objetivo é levar exatamente conhecimento sério, conhecimento bem embasado sobre o mundo iniciático, sobre o esoterismo, sobre as tradições, enfim, tudo isso que interessa a tanta gente, mas que infelizmente muitas vezes a internet não fornece material confiável sobre esses temas, então o nosso canal justamente vem propor essa divulgação de um material que seja realmente um material confiável, um material interessante, um material bem pesquisado sobre essa temática. Bom, se você está acompanhando os nossos mais recentes vídeos, você viu que nós falamos lá sobre os chakras, então no primeiro vídeo nós falamos sobre o conceito geral de chakra, sobre o conceito de corpo sutil e corpo grosseiro, ou o corpo intangível e o corpo tangível, e depois nós falamos sobre o processo de purificação dos chakras através da ascensão da Kundalini. Algumas pessoas mandaram-nos mensagens e alguns amigos que assistem o canal, mandaram uma sugestão, disseram assim, escuta, André, por que você não fala um pouquinho sobre a Kundalini? Muita gente fala sobre isso, muita gente escreve texto sobre isso, mas assim, pouca gente conhece de fato sobre o assunto, sobre o que é a Kundalini, sobre qual é o conceito tradicional da Kundalini e tudo mais, e é um material que falta na internet. Falei, porra, é bem pensado, vou fazer alguma coisa sobre Kundalini. Então, se você por acaso não assistiu os vídeos anteriores, sobre o conceito geral de chakra e sobre os chakras explicados, sobre o processo de purificação dos chakras e o que representa, o que simboliza chakra-chakra, então eu recomendo que você, antes de assistir esse vídeo, assista os dois outros anteriores, para você entender bem do que a gente está falando. Bom, dito isso, vamos ao assunto de hoje. Então, o que é a Kundalini? Kundalini é lá uma cobrinha que fica enrolada na base da coluna, aí quando você vai fazer um raio-x, ou quando você vai fazer lá uma ressonância, uma tomografia, aparece uma cobrinha, esqueleto da cobrinha, lá que vai subindo pelos chakras, que são bolinhas luminosas que ficam na coluna, etc. O que é isso? Então, é óbvio que se você não é um alucinado, se você não é uma pessoa que tem delírios, você sabe que, de fato, são símbolos, são representações de questões intangíveis, ou de conceitos não tangíveis, não anatomicamente perceptíveis. Então, da mesma forma, a Kundalini, ela é um conceito, ela é um símbolo de um determinado conceito, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. Então, primeiro, vamos começar pela palavra. Então, a palavra Kundalini, ela vem do verbo raiz kund, em sânscrito. Kund quer dizer queimar, arder, abrazar, incinerar e também iluminar algo. Então, a palavra Kundalini significa aquela que está enrolada. Ué, mas o que tem a ver enrolada com queimar? E justamente, esse verbo raiz, de enrolar, aliás, de queimar e de arder, que deu origem à palavra Kundalini, ela exatamente faz uma referência àquelas chamas que serpenteiam, que fazem espirais de fogo. Então, daí que vem a raiz entre aquela que está enrolada e o verbo kund, de queimar, arder, abrazar e incinerar. Por isso que, algumas vezes, algumas pessoas falam, por exemplo, de serpente de fogo, que a Kundalini seria uma serpente de fogo, alguma coisa nesse sentido. Mas não, habitualmente, ela é representada assim. Geralmente, é representada apenas como uma serpente mesmo. Bom, quando nós falamos em Kundalini, geralmente nós falamos em Kundalini Shakti. Então, é importante compreender o que é Shakti. Shakti é poder, energia, capacidade, potência. A palavra representa isso. É um poder, uma energia, uma capacidade, uma potência para se fazer algo. Então, indica, na verdade, uma capacidade de produzir algo. Na tradição védica, Shakti representa os aspectos classificados como femininos de Ishvara. Ishvara seria o conceito mais próximo de Deus nas tradições ocidentais. Então, o Ishvara seria a determinação manifesta do absoluto. E essa determinação manifesta do absoluto é exatamente chamada de Deus nas tradições ocidentais. Mas esse Ishvara não é o absoluto em si. Porque o absoluto, ele engloba tanto o manifesto como o não manifesto. Tanto o ser quanto o não ser. Então, Ishvara é exatamente essa determinação manifesta no ser. É aquilo que é manifesto do absoluto no ser. Ou seja, aquilo que é manifesto. Não é o absoluto no seu aspecto imanifesto. Então, é mais fácil falar que é uma determinação manifesta do absoluto. E Shakti, então, seria a vontade produtora dessa determinação do absoluto. Então, pode-se dizer que Shakti, em relação ao princípio supremo, é passiva. Ou seja, é uma, digamos assim, uma atribuição, uma característica desse princípio supremo. Então, em relação ao princípio supremo, ela é passiva. Mas é ativa em relação à manifestação. Tendo em vista que o princípio supremo, em relação à manifestação, ele é não agente. Bom, não vou entrar muito nessa seara, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Porque é bastante complicado. É um tema muito sofisticado. Talvez a gente, mais pra frente, se as pessoas quiserem, nós podemos fazer aí alguma coisa a respeito disso. Algum vídeo falando a respeito disso. Bom, como potência produtora do ser, a Shakti pode ser vista sob vários aspectos complementares. Então, pode ser vista como Kriashakti, que é a potência criadora. Pode ser vista como Jinyana Shakti, a potência de conhecimento. Pode ser vista como Ish-cha-shakti, ou seja, potência de desejo. Ou tantas outras potencialidades em um número indefinido, tendo em vista a imensidão dos atributos possíveis. Então, se a Shakti é considerada de uma maneira independente do seu princípio, ela se torna, então, uma grande ilusão, que em sânscrito se fala Mahamoha, a grande ilusão. Ou aquela que nós também comumente designamos sob o nome de Maya, no nível inferior e cósmico. Então, Shakti precisa estar sempre atrelada ao seu princípio, para que ela não se torne Mahamoha. Ou seja, a vontade precisa estar atrelada a um princípio transcendente. Bom, justamente por conta da Shakti ser necessariamente a representação dos aspectos femininos do Ishvara, então, tanto no Trimurti, que as pessoas mais conhecem, Brahma, Vishnu e Shiva, Então, nós temos lá, cada um desses personagens do Trimurti, cada um dos componentes do Trimurti, vão ter uma representação própria, ou a sua própria Shakti, personificada. Então, por exemplo, Sarasvati é a Shakti de Brahma, Parvati ou Durga é a Shakti de Shiva, e Lakshmi é a Shakti de Vishnu. Então, justamente para representar essa questão, dessa potência produtora, ou vontade produtora de um princípio superior. É interessante notar que na tradição maçônica, aí eu falo, ah, não, mas o que tem a ver? É, tem a ver, né? Então, é interessante notar que na tradição maçônica, essas Shakti são representadas pelos três pilares. Então, Sarasvati seria a sabedoria, Parvati é a força, e Lakshmi, beleza. Ou seja, também no Ocidente aparecem essas relações, entre o princípio supremo e a sua manifestação, a sua vontade produtora. Bom, compreendida essa noção de Shakti, para não ficar muito cumprido o vídeo, então vamos passar lá para Kundalini. Então, a Kundalini é a Shakti de Kundali, e aí qualquer dia eu falo num vídeo sobre Kundali. Mas, Kundali também é um aspecto de Shiva, tem relações com Shiva. Então, a Kundalini, ela representa um estado de gestação, um estado gestacional, de potencialidades produtoras do ser, que nós, em virtude da nossa natureza original, possuímos. Kundalini, então, seria a Shakti primordial, a energia da vontade, que está enrolada simbolicamente na nossa própria materialidade. Então, se você assistiu lá o vídeo dos chakras, o segundo vídeo dos chakras, em que eu falo sobre chakra-chakra, você vai ver que a Kundalini, ela repousa no Muladhara chakra. Então, que é o chakra que representa exatamente o princípio sutil da nossa animalidade, que é a de mais básico na nossa existência. Então, Kundalini, ela está exatamente lá, o Muladhara chakra, enrolada, representada como uma serpente, enrolada no Muladhara chakra. Bom, na tradição tântrica, a Kundalini, ela é concebida como uma deusa também. Ela é representada como uma deusa, e também como uma das consortes de Shiva. Então, lembra lá que eu falei que o Kundali tem relações com Shiva? Pois é. Então, essa deusa, ela é representada como uma das consortes de Shiva, ou seja, é representada como exatamente essa potencialidade, esse poder cósmico manifesto. E a ascensão da Kundalini, pelo Sushumna Nadi, é justamente a ideia de reunificação. Também nos outros vídeos eu falei do Yoga, como união. Então, justamente, ela é exatamente essa ideia de reunificação entre poder manifesto e princípio imanifesto, ou seja, entre o masculino e o feminino. E aí, a gente, para entender isso, teria que entrar um pouquinho na questão do manifesto e do imanifesto, do princípio supremo como não manifesto, enfim. Tem bastante pano para manga aí, para a gente falar ainda. Mas, basicamente, é isso. Lá no século XI, na Caximira, um metafísico chamado Abinava Gupta, o Abinava Gupta foi um dos maiores metafísicos do Shaivismo da Caximira, ele desenvolveu algumas noções bastante complexas em relação à Kundalini. Então, nos tratados do Abinava Gupta, nós vamos achar lá bastante elementos que vão tratar sobre a questão da Kundalini. E, então, se o assunto interessa a você, então procure algumas referências do Abinava Gupta. E outra coisa que eu gostaria de falar aqui, mas não vai dar tempo, porque eu estou falando correndo aqui e já está dando 15 minutos de vídeo, mas uma outra coisa que seria interessante a gente fazer uma correlação, assim como eu fiz a correlação lá das três Shakti do Trimurti com os três pilares da maçonaria, sabedoria, força e beleza, então seria interessante a gente fazer também uma correlação entre a Kundalini e a figura chinesa de Ni-Wa. Ni-Wa é uma figura mitológica, simbólica chinesa, que também tem forma de serpente, tem características femininas, tem características de potência criadora. Então, Ni-Wa vai, digamos assim, reunir uma série de elementos bastante similares aí à Kundalini, mas outro dia a gente fala disso, porque senão a gente não acaba aqui o nosso vídeo de hoje. Bom, se você gostou do vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil, que tenha esclarecido alguma coisinha. Então curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu joinha, é importante você deixar seu joinha para o YouTube entender que você está gostando dos nossos vídeos, então você vai constantemente receber notificações sobre os nossos vídeos, comente, dê sugestões de temas que você acha que seria interessante, que você acha que as pessoas têm interesse, e, enfim, nos ajude aí a difundir o conhecimento embasado, o conhecimento bem pesquisado e a combater aí as invencionices, os delírios que são tão comuns por aí pela internet. Dito isso, agradeço o seu tempo, a sua atenção. Vou deixar aqui no link, um link, toda vez eu falo uma coisa, mas não é. Eu vou deixar aqui na descrição do texto os links para você que queira adquirir os meus mais recentes trabalhos, que estão publicados em e-book, então eu vou deixar aqui na descrição. e, enfim, compartilhe, nos ajude e muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos vocês e tchau!